20 Imperador 20 Imperador 20 Imperador Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Se a Vito Imperador É som de boletão Galo e CDs de Curi Matar Piauí Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é profissada demais Ela vem me seduzindo É mole sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente Acertada, diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Falta bebê 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 Legenda Adriana Zanotto